Vamos lá, Fial. 12h21 da manhã. Você me homenageou Rincón. Eu estava... Eu aposto com força Rincón, né? Tive que mudar as palavras, infelizmente. Eu experimentei algumas informações da injustiça que nós recebemos hoje que aconteceu na Arena Neoquímica. Não recebi mais nada. Então eu vou fazer o vídeo dentro do que nós recebemos. Por isso eu esperei um pouco, tá? Hoje, eu fiquei com vergonha quando eu recebi esse vídeo. Indignado e revoltado com o que vi. Corinthians é o time do povo ou está se tornando o time da elite? O dinheiro de um pobre vale menos do que o do rico? Dois pesos, duas medidas? Será que o filho de um diretor de futebol, do presidente do Conselho Deliberativo, do presidente da ética, do diretor da base, do vice-presidente, do presidente do Corinthians, os netos, né? Os sobrinhos, jogador, o filho de jogador, de patrocinador, de falso patrocinador, né, Tausa? Receberia esse tratamento? Onde está a essência do time do povo? Pergunto. Eu vou mostrar o vídeo, depois eu continuo com a minha indignação, porque eu quero primeiro que as pessoas entendam. se fosse o seu filho, o que você sentiria? Assista o vídeo. O ingresso que vocês estavam na mão rasgou? Deixaram vocês entrarem no setor oeste? Deixaram não. Deixaram vocês entrarem? Não deixaram, né? E aí, Duílio? E aí? E aí? Mó tiração, mano. Os moleques favelados não podem entrar no estádio. Por quê? Com o ingresso na mão. Aí os funcionários do clube, aí do estádio, rasgaram o ingresso dos moleques. E aí? Isso aí vai ficar até quando? Não é o time do povo? Agora eu, eu tô indo comprar ingresso pros moleques. Na mão de camisa pros moleques quem tá pra ver o jogo. Vocês é uma vergonha, tio. E aí? Vamos aí. Entra ou não entra? E aí? Vocês acham o jogo comigo, tio? Baixam o jogo comigo. E vamos que vamos. Vai Corinthians. A pergunta que eu faço é o seguinte. Será que esses diretores, que o cara fez isso com a criança é um salafrário? Não tem vergonha na cara. Tem que ser mandado embora sumariamente. Não é humano um cara que fez uma coisa com dois meninos. A pergunta que eu faço, será que os senhores diretores, conselheiros, presidente, presidente do Conselho Deliberativo, presidente da ética, entre outros que aí estão no Coríntio, jogadores, filhos de jogadores, eu creio que não. Esses eu creio que não. Sabem quão é difícil viver numa favela? Tem muita gente boa nas comunidades. Mas o menino talvez, e com certeza, talvez ele não tenha uma TV a cabo. Então ele não pode ver o Corinthians. Falta área de lazer, condição de bons estudos. Muitos desses meninos trabalham no meio da semana para ajudar os pais. Nem que for pegando latinhas. Às vezes falta o pão de cada dia na mesa do café da manhã. E a alegria desses meninos é o Corinthians. E os meninos, humildemente, foram só para ver o Corinthians. Como eles pediram na entrada para comprar? Não sei. Se eles juntaram o dinheiro e compraram? Não sei. Mas eles compraram. Eles tinham o direito de entrar e assistir o jogo como qualquer um. e merecem todo o devido respeito do mesmo respeito que as pessoas dariam para o filho do André Negão, dariam para o seu Alexandre Rusne, o filho do Duílio, o filho do Nantes, quem seja que fosse. Qualquer diretor de futebol. E tem que respeitar. Se eles não gostarem do trabalho dos caras, é uma coisa. Para respeitar os filhos, eles têm que respeitar. E por que esses garotos não merecem o mesmo respeito? Porque não tem a condição financeira? Se fosse o filho do Cleidson Cruz, seria tratado assim? Hoje? Depois de toda escancarada do que foi a Tausa, que deve lá no Mato Grosso e o Caramba 4? Talvez não. Ah, ele só deve, Marcão. Está certo. E o menino deve o quê? Nada. Será que as pessoas só sabem quão difícil é um adolescente ver as coisas na TV e saber que ele não pode viver aquilo? A ostentação que se mostra na internet hoje em dia, na TV, nas rádios, e às vezes a única alegria, às vezes não, tenho quase certeza, a única alegria é ver o time do seu coração. Eu falei que o menino aqui nunca tinha ido num jogo de Libertadores, era o primeiro. Não sei se era, estou imaginando. E eles teriam sido frustrados por um acéfalo, por um ser humano inútil. Porque você que fez esses garotos, eu espero que Deus, cara, te dê o que você mereça. O seu vai estar guardado. Deus vai dar para você. Não quero que ninguém faça nada com você, não. A justiça de Deus recaia sobre você. E que nesse dia isso acontecer, você se lembre dos dois garotos que você humilhou. Eu quero saber como um cara desse chega na casa dele agora, toma um banho e dorme em paz, sabendo que humilhou dois garotos. Mas parabéns aí ao MC Senna, que Deus é tão bom, né? Que naquele momento passou uma pessoa que de uma forma ou de outra teve condições. Parabéns aí, MC Senna. Eu não gosto de fuga não, cara. Vamos falar pra você. Esse cara ganhou um amigo. Já sou fã desse cara de graça. Nunca ouvi nenhuma música dele, já sou fã dele. Pelo que você fez, irmão. Parabéns. Esse canal está aberto para você. Eu fui no seu Instagram e te deixei um convite lá. Estou te convidando a participar de uma live comigo. Eu quero te parabenizar ao vivo, cara. Você ganhou um amigo de graça. E que Deus o abençoe muito na sua carreira, que você faça muito sucesso, que você tenha todos os seus planos alcançados e continue sendo esse cara de coração, cara. Parabéns mesmo. Eu humildemente te agradeço como um corintiano. A vergonha que os funcionários da Arena fizeram passar, você foi o contraste, me dando a alegria de saber que na Fiel ainda existem corintianos, corintianos de verdade. O corintiano de verdade é aquele que não deixa ninguém para trás, que não aceita a injustiça. O fiel, verdadeiro, que vê num momento desse e vai lá e compra a briga do outro. Quem quiser me criticar pelas palavras, não tem problema, porque eu falei um monte lá na live. Eu só pergunto se fosse o filho de vocês o que vocês fariam. Se fosse o sobrinho de vocês, se fosse um parente de vocês. Se o seu filho falasse isso aqui, será que você aceitaria? Vocês estavam na mão. Deixaram vocês entrar no setor oeste? Deixaram vocês entrar? Não deixaram, né? E aí, Duílio? E aí? E aí? Mó tiração, mano. Os moleques favelados não podem entrar no estádio por quê? Com o ingresso na mão. Aí os funcionários do clube, aí do estádio rasgaram o ingresso dos moleques. E aí? Isso aí vai ficar até quando? Não é o time do povo? Agora eu, eu tô indo comprar ingresso pros moleques. Parabéns aí. Daqui a pouco eu volto a outra parte do vídeo. Parabéns, MC Senna. E aí, Duílio? Eu espero que o presidente do Corinthians amanhã cedo acorde com o seu espírito corintiano. Ô, Duílio, lembra-se do nosso eterno capitão Rincón que saiu do Corinthians por não aceitar algo errado que estavam fazendo com o Batata. Isso chama-se liderança. Líder e é cumprir a briga do outro. É sentir pelo outro. E faça o mesmo por esses garotos. Quer homenagear o Fred? Faça uma homenagem linda na arena. Ele merece. Uma faixa, merece telão, merece. Honrou a nossa camisa. E eu vou te dar uma sugestão. Que esses meninos entrem com uma faixa com a foto de Fred Rincón. Porque eu sei que o Fred vai se sentir homenageado por esses meninos. E não por os filhos de jogadores de futebol, de artista que vai entrar lá ou é escolhido para entrar lá com o time em campo. Esses meninos merecem isso. Eu espero que a diretoria do Corinthians busque esses meninos. Espero mesmo. Leve-os no CT. eles conheçam os jogadores pessoalmente, ganhem camisa autografada desses jogadores, ganhem ingressos para o jogo da Libertadores e levem eles para assistir também Corinthians e Havaí. E eles entrem em campo com os jogadores do Corinthians. É o mínimo. É o mínimo. Dá um dia de alegria para esses meninos. Para que eles esqueçam da humilhação que eles passaram. E esse rapaz de Bicicena tem o meu respeito. Os moleques que estão para ver o jogo. Vocês são uma vergonha, tio. Vamos aí. Entra ou não entra. E aí? Vocês acham o jogo comigo, tio. Vai acham o jogo comigo. Vamos que vamos. Vai Corinthians. É isso, fiel. Eu vou enviar esse vídeo para tudo quanto é lugar, viu? Tudo quanto é lugar que vocês imaginarem eu vou enviar esse vídeo. E vai chegar aí no Corinthians também que eu vou enviar para um monte de conselheiro, para diretor, para quem for. E eu quero uma resposta do Corinthians. E se alguém do Corinthians tem ali espaço aberto desse canal para vir aqui, ó. Falar, Marcão, nós vamos fazer isso e isso com os garotos sábado. Ou se quiserem falar isso para um canal maior, sinta-se à vontade. Não precisa falar nada para mim, não. Eu sou um canalzinho. Mas faça algo para esses meninos. Não envergonhe a fiel torcida. E a pergunta é de quem é o Corinthians hoje? É do povo ou da elite? Que vergonha. Não tenho vergonha de ser corintiano. Eu tenho vergonha dessas pessoas que estão fazendo isso com o Corinthians. envergonhando o clube. Muitos jogadores omissos aí que fazem o que quer no clube e a gente vê. O Jô é um. Eu dou nome aos bois. Não tem problema nenhum. O Luan é outro. Postando foto com o MC, tirando né, fazendo... E ninguém toma atitude. Agora os meninos podem ser humilhados. Só que eles são o futuro da fiel. e a atitude desse MC Senna pode ter mudado um curso de algo que seria muito triste. Uma pessoa querer ser revoltada e humilhada por causa de um acéfalo. Por causa de um cara que não vou nem chamar de gente. É um boçal que fez isso. mas você presidente do William Monteiro Alves será o presidente de uma nação chamada Corinthians. Eu espero a sua atitude logo cedo. E aos garotos nunca percam a sua fé e esperança. Hoje vocês viram que os humilhados serão exaltados. Um dia essa pessoa que fez essa atrocidade com vocês pagará nas contas com Deus. E eles se lembraram desse dia com certeza. E vocês só não crescer. Eu tenho certeza disso. Não tenha vergonha de ser humildes, não. Ser pobre e ser humilde não é vergonhoso, não. Vergonhoso é roubar de quem não tem. Vergonhoso é atrasar o lado dos outros. Vergonhoso é humilhar as pessoas como fizeram hoje com vocês. Esses tem que ter vergonha. Vocês não. E aí, MC Senna, parabéns, irmão. O canal está aberto para você. A hora que você quiser. Tá bom? Não entendeu ainda? Está aqui, ó. Vejam de novo. O ingresso que vocês estavam na mão rasgou. Deixaram vocês entrar no setor oeste? Não, deixaram não. Deixaram vocês entrar? Não deixaram, né? E aí, Duílio? E aí? E aí? Mó tiração, mano. Os moleques favelados não podem entrar no estádio por quê? Com o ingresso na mão. Aí os funcionários do clube aí do estádio rasgaram o ingresso dos moleques. E aí? Isso aí vai ficar até quando? Não é o time do povo? Agora eu estou indo comprar ingresso para os moleques na mão de cambista para os moleques entrar para ver o jogo. Vocês são uma vergonha, tio. Vamos aí. Entra ou não entra? E para acabar, obrigado, MC Senna, que os meninos puderam ver isso aqui, ó. Obrigado, MC Senna. Graças a você, eles viram isso aqui, ó. Graças ao MC Senna. O gol que nos deu a vitória por nós é. Eu tenho certeza de se vir no celular lá que nós pulamos com alegria. Obrigado, MC Senna, que eu não sei que funcionou a chance dos garotos de serem essa alegria de gritar em gol da arquivantada. Obrigado, MC Senna. É isso. MC Senna, Deus abençoe a sua vida novamente. Diretoria do Corinthians, aguardo o seu pronunciamento. Então, aguarda a sua atitude. Se pronunciar, é pouco. Faça algo para esses meninos. Afinal, agradece. E a pergunta é, deixa aqui no comentário, de quem é o Corinthians? Do povo ou da elite? É isso. Compartilhe esse vídeo, joga em suas redes sociais. Se inscreva no canal para dar uma força, eu agradeço. Mas se não, só compartilhar e deixar o seu comentário, eu já estou muito grato. se você concorda com o Luiz, deixe um like. Vamos fazer a nossa voz da Fiel em quatro cantos de São Paulo. Conto com a sua ajuda. vamos lá. E aí,